O sistema vai dizer que está errado. Eu nunca vou dizer que alguém que está dizendo algo está errado. Eu tenho uma verdade em cima da verdade. Quando eu vejo alguém que chegou no estado, que alguém já fez algum trabalho, quem sou eu para dizer que o trabalho do cara está errado? Eu tenho ó, meu negócio é esse. Ah, mas eu aprendi o fundo. Para, atende. Eu não estou aí para dizer se o meu é melhor. Eu estou aqui para acrescentar. Eu, quem sabe o que é melhor é Deus. Eu estou aqui com uma missão. Eu sou missionário, tá? Eu sou melhor do que é Deus. Eu ensino o meu melhor. E esse rapaz, no outro dia ele fez um reconhecimento, ele falou, você tinha missões? Eu estou ganhando os festivais aqui em Belém. Eu agradeço toda a sua presença dentro do meu trabalho. Então isso é importante para mim. E o aniversário dele faz questão que eu esteja lá, que vai ser em 90 em Belém. e ele vai dançar o meu amor e sua parceira, a Zelle Bid. Agora, você vai me entender. E aí, o nome da coreografia é... Uma madura. Deixa eu ver, dois anos lá. Deixa eu ver, você é chinelê, né? Você é um chinelê? Como é isso aí? Vamos fazer a coreografia. Olha, começou bem, olha a coisa, olha a coisa. A Biscuit, that Ice Cone, Michelle, Fica, that White Goat. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?